Fala galera do canal Rolucassete, hoje vamos gravar um vídeo para dar uma dica de filmes para assistir no Amazon Prime. Quem assistiu várias dicas de filmes do Netflix que eu mandei agora nessa época de quarentena, vamos mandar também agora uma dica de filme da Amazon Prime. Lembrando, fiquem todos em casa e vamos se cuidar. Hoje vamos falar do filme Os Suspeitos. O filme Os Suspeitos é um filme maravilhoso, quem está na direção é Denis Villeneuve. Ele fez filmes como A Chegada, que a gente falou aqui no canal, ele fez filme como Incêndios também, que é um filme maravilhoso. E No Os Suspeitos ele tem um elenco formidável que conta com Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal e também Paul Dano. Contam o sequestro de uma garota e os pais e amigos, eles tentam encontrar os suspeitos por ele mesmo, porque a polícia não está fazendo lá muito o seu papel, então é um suspense muito legal. Na minha opinião, é a obra-prima de Denis Villeneuve, ele fez outros filmes, mas esse filme eu acho que é o ápice dele. É um suspense realmente muito empolgante, suspense policial ali. E o Paul Dano também faz uma aparição muito boa nesse filme, ele é um coadjuvante que sempre aparece bem nos filmes. Então o filme Os Suspeitos é um dos melhores filmes do catálogo da Amazon Prime. Então é o stream que combate a Netflix e é o stream de R$ 9,90 baratinho. Então a dica aí da quarentena é assistir Os Suspeitos que está no catálogo da Amazon Prime. E lembrando, fiquem em casa e cuidem-se.